Bom dia, bom dia meus amigos Olha aí mais um vídeo aí para o nosso canal Caminho chegando aqui no carregamento Na fazenda Liberdade 1 Vamos ficar na viagem da usina Camaragibe O carregamento é logo ali Na fazenda Liberdade 1 Vai aí o Mercedes 3131 Para efetuar o carregamento É isso aí galera, vocês que estão gostando do nosso conteúdo Se inscrevam, compartilhem Deixa o teu like aí para dar essa moral para nós galera Usina Camaragibeu que liga aqui no estado de Alagoas Na safra 22-23 Cuida para cuidar galera Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo